Olá pessoal! E hoje o vídeo é uma receita super simples de um bolo de cenoura delicioso, super fofo e muito fácil de fazer. Você vai precisar de 4 cenouras médias ou 3 cenouras grandes, 4 ovos, 200 ml de óleo, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar e o primeiro passo é lavar todas as cenouras. Lave bem as cenouras, depois a gente vai descascar todas as cenouras e retirar as extremidades. E por último, picar. Em um liquidificador, você vai acrescentar as cenouras, os 4 ovos e os 200 ml de óleo. Você vai bater tudo até ficar bem triturado. Tem que ficar numa textura de creme. Depois em um recipiente, você vai colocar essa mistura e acrescentar as 2 xícaras de açúcar. Eu gosto de colocar primeiro o açúcar porque fica mais fácil de misturar. Se eu coloco primeiro a farinha de trigo, fica realmente muito pesado para você fazer a mistura. Depois de misturar bem com o açúcar, você vai acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Depois que já estiver tudo bem misturado, você vai colocar uma colher de fermento. Eu coloquei duas porque o fermento aqui no Canadá é muito fraquinho. E por último, você vai pegar a sua forma e untar manteiga e farinha de trigo. E depois vamos colocar toda a massa do bolo na forma. Depois você vai colocar o bolo no forno já pré-aquecido durante 40 minutos a 350 graus. E depois de 40 minutos, seu bolo está pronto. Se você furar o bolo com uma faca e ela sair limpinha, é sinal que seu bolo já está pronto. Enquanto o bolo está esfriando, a gente vai fazer a cobertura, que é o nosso brigadeiro, que é a melhor parte. Uma lata de leite condensado e três colheres de chocolate. Cobertura pronta e nós vamos desenformar o bolo. Eu gosto de usar uma faquinha para ajudar a descolar o bolo um pouco da forma. Mexa um pouquinho para confirmar que está descolado e... Tcharam! E para finalizar, colocar a nossa calda maravilhosa de brigadeiro e para deixar todo mundo com água na boca. O bolo não só fica muito bonito, como também fica muito gostoso, super fofinho e não tem erro. Todo mundo vai amar. Se você quiser, você pode também fazer cupcakes. É só separar um pouco da massa do bolo e colocar em forminhas de cupcake. E aí você usa a criatividade para decorar. E é isso aí, gente! Super simples, não tem segredo nenhum. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aqui o vídeo, compartilha. Comenta aqui, me diz o que você achou. Se você fez o bolo, me diz aqui para confirmar que realmente é uma delícia. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui para estar sempre acompanhando todos os vídeos. Um beijo grande no coração de vocês. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho